Rota 66 Para tudo na vida há um jeito, especialmente no nosso contexto quando muita gente fala do jeitinho brasileiro, deu problema, sempre há um jeito de resolver todas as situações. Atenção, atenção, você que está com a vida toda encrencada e só tem problemas. Mas anunciamos Rota 66, o remédio certo para consertar a sua vida. É claro que estamos falando da Bíblia. Hoje em nosso estudo, o professor Luiz Saião explica o capítulo 15 do primeiro livro de Samuel para mostrar que quem rejeita a palavra será rejeitado. Tem gente que nunca leu a Bíblia e já está criticando, criando problemas. O homem que não tem problemas está fora do jogo. E a pessoa que não conhece a palavra de Deus está fora da vida. É, o problema é não aceitar os problemas da vida. Com você agora, o professor Luiz Saião. O nosso tema de hoje será quem rejeita a palavra será rejeitado. E é isso que acontece com o rei Saul, que é o conhecido rei jeitado. Sim, vamos então ver o que temos para aprender nesse texto tão significativo, tão importante do primeiro livro de Samuel. O texto da NVI nos diz o seguinte, começando no início do capítulo. Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Olhe só. A palavra de Deus é enviada a Saul por meio de Samuel. Deus está decidido a trazer finalmente o julgamento sobre o povo de Amaleque, os amalequitas que haviam sido um grande estorvo para Israel quando este vinha do Egito. E a palavra de julgamento de Deus cai sobre todo o povo. No entanto, como acontece muitas vezes, a palavra de Deus não pareceu razoável a Saul. Deus deu uma ordem, Deus ordenou que fossem feitas as coisas da maneira como ele havia decidido, trazendo o julgamento, como Deus já havia feito sobre várias nações, como fez no Dilúvio, como fez em Sodoma. Mas, para Saul, isso não fez tanta diferença. No entanto, a grande verdade é que Deus sabe o que faz e Deus sabe o que diz. Nós precisamos entender o que Saul não conseguiu entender, que às vezes a palavra de Deus, a palavra ordem divina, ofende as expectativas humanas, ofende a razão humana, ofende a tradição, aquilo que estamos imaginando que deveria ser a atitude ou a postura que se esperaria de Deus. Diante de tal realidade, apesar da ordem explícita de Deus, de trazer julgamentos sobre os amalequitas, a verdade é que Saul tinha ideias melhores do que as de Deus. Ele achava que o seu procedimento, a sua percepção, era mais razoável do que a que Deus tinha ordenado. E assim, conforme vemos no texto da NVI, lemos que Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. No versículo 7. Então, veja que, apesar da ordem de Deus, Saul e os seus líderes não deram atenção à ordem divina. Eles resolveram preservar, de maneira muito clara, o rei dos amalequitas e o que havia de melhor dos pertences deles, que havia sido consagrado para destruição. O famoso jerem, aquela palavrinha que fala daquilo que é destinado à destruição, no caso desse tipo de guerra que havia na antiguidade em Israel. E o que vamos perceber é que a rejeição da ordem, a rejeição da palavra de Deus é pecado muito sério. Por isso, o versículo 10 diz o seguinte, Então, o Senhor falou a Samuel, Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Saul é rejeitado. Confirma-se a sua rejeição. Então, ele pecou contra Deus e explicitamente Deus afirma que arrepende-se de ter escolhido, de ter colocado Saul como rei por causa da sua atitude, como já vimos anteriormente em outros capítulos, uma atitude de desprezo à palavra divina, desprezo às coisas santas, desprezos claramente apresentados contra aquilo que Deus define e delimita. Apesar disso, apesar da sua atitude, Saul apresenta uma postura muito impressionante. Veja o que diz o verso 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse, O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Saul, o desobediente, é religioso. A sua linguagem é religiosa. Eu segui as instruções do Senhor. E sem ninguém perguntar, Proclama a sua justiça. É interessante observar que, apesar de ter desobedecido abertamente, ele afirma para todos que a sua atitude foi de obediência para com Deus. A verdade é que quem rejeita a palavra perde a possibilidade de enxergar a própria realidade. O seu pecado evidente some aos seus olhos por causa da sua cegueira. Dominado pela justiça própria, ele pratica a rejeição da palavra. Por isso, é tão assustador ver como o Saul tem coragem de proclamar a sua justiça quando lemos o versículo 14. Ele tinha desobedecido a Deus e anunciava a sua justiça, mas como isso era possível? É impressionante ver como o pusilânime, o frágil, o temeroso, o impulsivo Saul, como ele responde. Versículo 15 nos revela, diz o texto da NVI, respondeu Saul, Os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Olha só que coisa impressionante. Vemos que quem rejeita a palavra culpa os outros. Quando foi perguntado, quando foi questionado, Saul, em vez de admitir o seu erro, imediatamente diz, olha, os soldados, eles trouxeram e sacrificaram tudo isso ao Senhor, mas o resto nós destruímos totalmente. A sua atitude é de culpar os outros sem agir de maneira correta e adequada. É muito impressionante que não só ele faz isso, mas ainda justifica que o que foi feito vai redondar em uma atitude religiosa para com Deus, sacrifício, e a sua postura é complicada. Versículo 20 reforça ainda mais a atitude estranha de Saul. Ele insiste, eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe a Gag, o rei dos Amalequitas, mas exterminei os Amalequitas. Quem rejeita a palavra costuma insistir na sua justiça, a hipocrisia, a justiça própria, nas atitudes de Saul. Essa atitude ainda se reforça. Versículo 21 nos fala, Quem rejeita a palavra não só culpa os outros, mas ainda se torna religioso. Eles estavam desobedecendo a Deus, mas tentando cobrir a desobediência com um sacrifício. Deus não está interessado nisso. Veja só, claramente o texto bíblico que nos apresenta aí a ideia com bastante clareza sobre o que realmente importa. Os versículos 22 e 23 vão nos dizer. Samuel, porém, respondeu, Acaso, preste bem atenção, querido ouvinte, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como o rei. Está aí Saul, o rei jeitado, o rei que foi rejeitado. Deus não está interessado em religião. Deus não está preocupado com sacrifícios, ritualismos e formalismos, mas sim na sua palavra. A ordem de Deus é que deve ser seguida. Sem rejeitar, sem aceitar a palavra divina, rejeitando a Deus, Saul caminha pelo perigoso caminho da religião. Arrependimento de quem não ouve a palavra é falso. Diante das circunstâncias, Saul diz da boca para fora. Pequei. Agora, ele diz para Samuel, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Saul, sem sinceridade, diante das adversidades, agora busca um apoio de Samuel, mas esse arrependimento não há nele qualquer veracidade, nenhuma atitude que mereça consideração. E a grande verdade que aparece aqui nesse texto nos leva certamente a refletir muito sobre a atitude de Saul, porque veja o que diz o versículo 26. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. O Senhor o rejeitou como rei de Israel. Então, o que vamos descobrir é que em tudo na vida nós podemos dar jeito, mas não há jeito para quem rejeita a palavra de Deus. A ordem de Deus, por mais estranha e diferente que possa parecer, é a palavra divina e deve ser ouvida. Quem rejeita a palavra será rejeitado. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Tema da aula. Quem rejeita a palavra será rejeitado. Essa é a série do primeiro livro de Samuel, hoje capítulo 15. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, Redação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Esta é uma realização transmundial. E marque lá nosso endereço. Caixa postal 18.113, CEP 04-626-970, São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Rejeite as dúvidas fazendo as perguntas certas. Saião, responda essa. Nosso programa segue em frente à aula de hoje, no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. Você está acompanhando, você está aí vivendo as aventuras da monarquia em Israel. E chegamos nesse capítulo com uma guerra muito estranha. Professor Saião, por que esta guerra contra os amalequitas, num momento desse, eu acho que quem perturbava eram os filisteus. De repente aparece os amalequitas. Uma guerra santa nesse momento era apropriado. Olha, pastor Alberto, a grande verdade que nós temos aqui é a realidade de que Deus exerce o seu juízo sobre as nações. Às vezes, esse julgamento de Deus é um julgamento que demora um pouco, é um julgamento que espera o momento adequado. E os amalequitas já tinham sido motivo de problema para Israel há muito tempo. E aqui, eles estão num processo de expansão, de confirmação da sua soberania e hegemonia. O problema mais grave são os filisteus. E os amalequitas estão aqui nas redondezas, nessas imediações. E então chega o momento em que Deus traz o juízo sobre eles. Por que é esse momento? Se ele já tinha ultrapassado os limites de Deus, nós não temos uma explicação no texto. Mas a grande verdade é que, em função do que os amalequitas foram, em função do que eles representaram para Israel, esse chegou o momento do julgamento de Deus. E Deus ordena, então, que Israel traga o juízo sobre eles. E é o objetivo do capítulo 15 falar sobre isso. Ou seja, o julgamento de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. Nunca as coisas vão ficar aí sem nenhum tipo de punição. A grande verdade é que, no mundo de Deus, as coisas não acabam em pizza. Tá certo. Deu para entender. Agora, esta destruição, consagrar para destruição, será que Saúl não estava certo, não, nessa situação? Para que isso? Pois é, pastor Alberto. É um conceito meio esquisito. A gente lê, e eu também, quando eu li isso pela primeira vez, mas que coisa estranha. As versões, aquelas antigas da Bíblia, chamam isso de anátema. O que isso realmente significa? O problema é o problema da guerra. O que motiva uma guerra? Essa guerra aqui é considerada um tipo de guerra santa, que é um julgamento divino sobre a nação pagã. E, portanto, qual é o problema que vai acontecer num processo de guerra? É que essa guerra pode ser motivada por outros fatores preponderantes. Alguém pode querer atacar para tomar as coisas e ter lucro com isso. Tanto é o que acontece, Saúl, quando ele vê a qualidade dos animais, quando ele vê o que está lá envolvido, ele fala, opa, isso aqui não vamos destruir, não. Então, para impedir que a guerra fosse um extermínio motivado por interesses econômicos, a guerra trazia o julgamento de Deus e não permitia que eles se apossassem dos bens. Aquilo era destruído como algo dedicado a Deus. Então, um conceito realmente religioso e teológico, que é um pouco diferente, tinha a ver com o julgamento de Deus, impedindo que a ganância fosse o fator dominante da própria guerra. Agora, aqui na passagem, a gente encontra o arrependimento de Deus. Deus se arrependeu ou não se arrependeu? E é no mesmo capítulo que a gente encontra essa situação. Uma hora, Deus, falando que se arrependeu, outra hora fala que ele não é homem para se arrepender. Como é que fica? Pois é, o arrependimento de Deus, nós já vimos em alguns textos e é um tema que se repete na Bíblia. Deus se arrepende. Mas esse arrependimento de Deus não é o arrependimento absoluto. Muitos estudiosos chamam isso da linguagem antropomórfica ou antropopática de Deus. Deus refere-se à sua atitude da forma que o ser humano a compreenda. Então, Deus se arrepende significa que Deus mudou a sua maneira de agir em relação àquele cenário, ou que Deus está muito triste, muito aborrecido com o que está acontecendo. Mas isso não quer dizer que Deus se arrepende no sentido absoluto, ou seja, que ele não sabia do que iria acontecer e agora ele está surpreso que Saúl está se comportando desse jeito. Ele diz, puxa vida, como é que eu fui deixar ou escolher Saúl como rei? Que absurdo, agora eu tenho que repensar tudo. A ideia não é essa. Deus está triste e mudou o seu plano de ação imediato no contexto da terra, mudando o destino de Saúl perante a direção do povo. Então, esse é o sentido desse arrependimento divino. Então, falando que Deus aí mudou a sua atitude, e os sacrifícios? É aqui que Samuel vai falar que Deus não se agrada disso, prefere obediência. Se os sacrifícios foram instituídos por Deus, ele ordenou, agora parece que ele não aceita mais, como é que fica? Pois é, pastor Alberto, essa pergunta é muito importante, porque de fato, a gente já estudou aqui no Rota 66, o livro de Levítico, vimos também lá em Deuteronômio, tantas referências a sacrifícios, especialmente os sete primeiros capítulos de Levítico, só tratam disso. Então, qual é o problema dessa história? O problema não está no sacrifício, o problema está na motivação por trás do sacrifício, e na função religiosa desse sacrifício. O sacrifício era uma possibilidade, uma chance do homem ter uma relação de comunhão com Deus através das ofertas que tinham significados diferentes. Mas, quando o sacrifício acaba se tornando a essência da religião em si, o formalismo, ele é criticado, e vai ser muito criticado pelos profetas. E aqui é mais grave, porque o sacrifício vira o substituto da obediência. É como o formalismo religioso hoje. Hoje, muita gente vai à igreja, dá uma contribuição, e vive uma vida contra os princípios de Deus, na família, na vida estudantil, ou na vida profissional. Isso está errado. Aqui, como o Saúl pisou na bola, o que ele fez? Ele, olha, vamos fazer um sacrifício aí para segurar as pontas. Quer dizer, eu apronto, eu faço bobagem durante a semana, aí, domingo que vem, eu dou uma oferta boa na igreja e está liberado, está quites. Então, quando o sacrifício representa a licença para a desobediência, ele é assustadoramente pecaminoso. Por isso é que Samuel pega tão pesado. Deus está tão interessado nisso, mas saibam que a rebeldia, como o pecado de feitiçaria, e a coisa realmente é muito grave. Nesse sentido, a pior coisa que pode existir no ser humano é a religião hipócrita. Obrigado, Sam, pela explicação. Olha, depois desta aula, nada de rejeitar a palavra. Vamos ficar atento. Vem agora a aplicação do estudo para você. Hoje, aqui no Rota 66, você já está conosco no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. Sim, já caminhamos bastante. Você tem aprendido muito aqui conosco. E você sabe, você tem bastante consciência de que tudo na vida, para tudo na vida, há um jeito. Especialmente no nosso contexto, quando muita gente fala do jeitinho brasileiro, a gente dá um jeito depois, deu problema, a gente resolve. Sempre há um jeito de resolver todas as situações. Essa criatividade é boa, interessante, importante, mas preste bem atenção. Nem tudo na vida, nem tudo na vida nós podemos resolver mais tarde. Não há jeito para tudo. Aqui nós vimos que Saúl até disse que tinha pecado, tentou convencer Samuel, tentou voltar atrás. E ele tentou dar um jeito, não teve condições. Ele corre atrás de Samuel, até fica definidamente estabelecida a sua humilhação. E a grande verdade é que para tudo há jeito na vida. Mas, para quem rejeita a palavra de Deus, não há jeito. Portanto, pense muito bem, muito seriamente nisso. E que Deus o abençoe. Ah, que pena! Fim de mais um programa Rota 66, com trabalhos técnicos de Paulo Batista. E voltaremos nesse horário e emissora. Espero você aqui no próximo estudo. Mais informação no site transmundial.com.br E até o próximo Rota 66, com aquele abraço da equipe deste programa.